Boa tarde aí, rapaziada, filmando aí a intimidade do meu trinca-ferro. Olha bem a dificuldade que ele vai ter ali pra poder saltar dentro da vasilha de água pra tomar banho. Olha lá, experimentou a água, desceu, saiu da banheira, tem todo um ritual ali pra ele poder tomar banho. Experimentou a água de novo, entrou dentro da banheira, agora começou a tomar o banho dele. Nesse momento que ele começa a tomar o banho dele, se for um pássaro mais assustado, o legal é você não ficar muito perto. Eu aqui tô a um metro, um metro e vinte, ele já tá meio cismado comigo. Mas o importante é a gente deixar ele tomar o banho dele. Sossegado, tranquilo. Olha lá, que bonito. É diferenciado, né? De manhã e de tarde, os trinca-ferros gostam muito de banho. E é muito bom você tá colocando a banheirinha pra ele aí, ó. Deixe seu trinca-ferro tomar banho à vontade, deixe ele fazer a manutenção, a limpeza dele, a organização. Que você vai ter sempre um trinca saudável, bonito e sempre com as pernas muito lindas. Paciência é tudo. E aí E aí E aí E aí